E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e no vídeo de hoje vai ser mais um desafio de desenho. Eu fiz um desenho e eu pintei ele somente com linhas. Então eu fiz um desenho diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui, não é uma das minhas personagens, não é um personagem humano, é uma coisa mais diferente, uma pegada diferente nesse vídeo, que é uma coisa que eu já fiz lá no meu Instagram há um tempo atrás, antes mesmo de eu ter um canal aqui no YouTube. Então eu resolvi trazer isso hoje pra vocês e mostrar todo o processo desse desenho, que foi uma pegada diferente, uma coisa diferente. Eu usei materiais também que eu não usei ainda aqui no canal e que eu acho que vocês vão gostar também. Então já se inscreve aí embaixo no canal, já deixa o seu joinha e vamos pra todo o processo desse desenho. Então o vídeo de hoje é pintando um desenho completo apenas com linhas. Diferente do desenho que eu fiz lá no meu Instagram, que eu fiz apenas com linhas também, eu fiz lá com aquelas canetas estábulo, essas aqui que estão aparecendo pra vocês. Mas no vídeo de hoje eu fiz uma pegada diferente, com material diferente, mas com a mesma proposta que foi com as canetas Sharp. Então as canetas que eu usei foram essas aqui, que elas têm a ponta fina também, e elas são canetas permanentes, então elas são com a ponta ultra fina, aqui diz, e elas têm essa ponta aqui, que eu usei pra fazer o vídeo de hoje. Então eu tenho nessas cores, que eu já comprei há muito tempo atrás essas canetas, já faz muito tempo que eu tenho elas, coisa de anos assim. E aí eu resolvi usar elas no vídeo de hoje, que elas continuam funcionando, algumas ali destoou um pouco a cor, mas elas continuam funcionando, e eu usei pra fazer o vídeo de hoje. Bom, então como eu falei pra vocês, esse tipo de desenho, de fazer um desenho e pintar ele apenas com linhas, foi uma coisa que eu já fiz lá no meu Instagram há um tempo atrás, que eu nem tinha o canal aqui no YouTube, não tinha nada assim, era somente o Instagram mesmo. E eu fiz esse desenho, que foi de um dinossauro, assim, pra variar um pouco, né? Não trazer as personagens que eu sempre trago, da forma que eu desenho e tal. Então eu resolvi trazer um dinossauro, assim, super fora aqui do que a gente tá acostumado a ver no meu canal, é um desenho diferente, mas que eu resolvi trazer, porque é um desafio de desenho, é realmente uma coisa que você não faz, assim, diariamente um desenho, e você pinta apenas usando linhas. Então eu resolvi trazer esse desafio pra cá, que eu fiz há um tempo atrás, lá em mais, tipo, no primeiro semestre desse ano. E eu postei no meu Instagram, eu vou botar aqui pra vocês a foto do desenho que eu fiz. E aí hoje eu resolvi trazer esse desenho diferente, pra deixar a criatividade solta, levar ali pra um outro lado, um lado bem criativo também, mas retratando ali um dinossauro, uma coisa diferente, que é algo que também é uma forma de eu mostrar esse outro lado de desenho pra vocês. Um lado que, pra você criar um personagem, não precisa necessariamente ser algo que... algum... um personagem humano, um personagem que represente humanos, mas pode ser um animal, um dinossauro, um cachorro, um gato, enfim, o que você quiser. Porque a criatividade é isso, o desenho é essa liberdade que a gente tem de criar o que a gente quiser. Então eu resolvi trazer esse desenho hoje, e no que eu fiz há um tempo atrás, que eu postei lá no Instagram, eu usei aquelas canetas Stabilo. E aí no vídeo de hoje, eu usei essas canetas da Sharp, que são de ponta fina, e que, meu Deus do céu, eu tenho essas canetas há muito tempo. Acho que, de verdade, assim, já deve ter uns oito anos que eu tenho elas. Ou um pouco a menos, ou um pouco mais, mas por volta de uns oito anos que eu tenho elas aqui. E algumas até já estão com a cor meio desbotada, já estão com a ponta seca. Mas são canetas que eu gosto, eu gosto das cores delas, que vem uma variedade bem legal ali, como eu mostrei pra vocês, e que eu resolvi usar no vídeo de hoje. Eu gostei também porque numa folha normal, assim, de caderno e tal, ela é uma caneta super forte, é uma caneta permanente, né? Quando você escreve no seu caderno, numas folhas assim, ela acaba passando pra folha de trás. E nessa folha que eu usei, que é do bloco pra marcadores da CanSom, daquele, aquela que eu sempre uso, que vocês já conhecem, eu usei elas e não marcou nada na parte de trás. Nem no verso, assim, sabe? Que engraçado isso, que é a diferença que as folhas têm, né? Que elas mostram pra gente essa diferença. Porque essa é uma folha super fina e super lisa. Ela até parece que tem um, tipo, uma cera, assim, por cima, uma borrachinha, sei lá, que acho que dá essa aí permeabilizada nela. Olha só que palavra chique. Cada vez mais evoluindo nos vídeos. Vocês podem ver aí que a descrição, né, a nossa conversa tá sempre evoluindo com palavras mais chiques. Mas, voltando pro desenho, eu achei legal isso, dessa diferença desses papéis, que foi uma coisa, sim, coincidência ali, que eu tava vendo e resolvi olhar porque eu... Eu tava vendo e resolvi olhar. Pronto, caiu por aí, por terra, todas as nossas palavras bonitas que a gente tava usando, né? Mas é porque eu queria ver se elas iam manchar a mesa, né? Se elas iam passar pra trás e acabar pegando tinta na mesa. Mas não aconteceu. Então, eu achei super adequado usar essas canetas com... Com essa folha pra marcadores da CanSom. Algo que eu acabei de pensar, dá pra usar elas também pra fazer uma lineart diferente, uma lineart bem criativa, bem divertida, porque elas são de ponta fina. Então, você consegue fazer ali uma brincadeira com esse contorno. Inclusive, agora, nessa semana, né, novembro, Black Friday, eu comprei alguns materiais e que eu pretendo fazer um vídeo mostrando pra vocês eles. E mostrando tudo que eu comprei, né, e tal. E pra mostrar realmente que valeu a pena essa Black Friday, pelo menos pro que eu resolvi comprar. Teve um desconto muito grande e realmente valeu a pena. Então, eu pretendo trazer um vídeo pra vocês mostrando o que eu comprei na Black Friday. Então, se vocês querem, já comenta aqui embaixo pedindo um vídeo desse de materiais novos que eu comprei na Black Friday pra eu trazer pra vocês e mostrar tudo bem de pertinho, fazer uma coisa diferente aqui. Não sei de desenho e tal, mas dando dicas de materiais, dicas de como vocês podem aproveitar mais os seus materiais. Então, já comenta aqui embaixo pedindo esse vídeo que eu trago pra vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que foi pintando desenho somente com linhas, que foi uma coisa, um desafio de desenho, né, que eu gosto de trazer bastante aqui pro canal. Inclusive, tem uma playlist com todos os desafios de desenho que eu já fiz. Eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês assistirem. E que eu gostei bastante de fazer esse desenho. Foi desafiador, foi um material novo, uma coisa nova que eu trouxe aqui pra vocês e que eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui embaixo do canal, que me ajuda bastante a levar meu trabalho pra cada vez mais pessoas e elas conhecerem esse mundo da arte que é tão bom e tão legal. Não esquece também de deixar o seu joinha aqui embaixo, de me seguir lá nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, que tem bastante conteúdo de arte por lá também. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima.